Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembre-se de estar sempre em um lugar bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as videoaulas. Vamos hoje então dar continuidade ao nosso livro, iniciando a unidade 3. Mas não se preocupem porque as matérias que vimos na unidade 1 e na unidade 2 vão sempre ser relembradas aqui e sempre vamos tentar associá-las às matérias que vamos aprender a partir de agora, tá bom? Peguem o caderno, o lápis e o livro e sempre anotem no caderno tudo aquilo que vocês acharem pertinente, que vocês acharem importante, né? Alguns vocabulários que eu coloco nos vídeos também são importantes que vocês anotem para que depois vocês não precisem ficar sempre voltando nos vídeos para procurar o que significam aquelas palavras, tá? Então hoje iniciaremos unidade 3, Mi Família Esa Si, da página 40 até a página 43. Vamos lá? A continuação. Vás a escutar e ler o que dizem algumas pessoas sobre a família. Então as pessoas vão falar sobre a família delas. Algumas informações são inevitáveis de surgir, como profissões, nombres de pessoas, parentescos e dia de cumpleaños ou idade. Então vocês vão escutar o que essas pessoas falam e sublinhar esse tipo de informações. Eu vou ler os textos duas vezes. A segunda vez eu vou ler bem mais calmo para que vocês possam ter tempo de sublinhar, tá bom? Então as pessoas perguntaram para essas crianças, esses garotos, com quem elas vivem e eles apresentaram a sua família. Vamos lá? Minha mãe se chama José Luiz e tem 40 anos. É músico, mas trabalha como dependente em uma tienda de roupa. Minha mãe se chama Carolina e é professora em uma escola de música. Minha irmã Alice e eu somos melissos. Agora mais devagar. Minha mãe se chama José Luiz e tem 40 anos. É músico, mas trabalha como dependente em uma tienda de roupa. Minha mãe se chama Carolina e é professora em uma escola de música. Minha irmã Alice e eu somos melissos. Eu coloquei aqui para vocês, né? Para vocês saberem que dependente significa tendente. Nesse caso podemos traduzir como vendedor. E melissos é uma maneira de se dizer gêmeos, já que também podemos dizer em espanhol remelos. Certo? Texto 2 Vivo com meus abelos Clara e Agustín. Mis padres estão separados há dois anos. Minha mãe se chama Julia e é psicóloga. Minha mãe é médico e trabalha no hospital municipal. Temos duas irmãs. Julia, que tem 12 anos, está em 7º. E Clara, que tem 8 anos, está em 2º. Minhas abelos estão jubilados. Vou ler novamente devagar para vocês sublinarem. Vivo com meus abelos Clara e Agustín. Mis padres estão separados há dois anos. Minha mãe se chama Julia e é psicóloga. Minha mãe é médico e trabalha no hospital municipal. Temos duas irmãs. Juliana, que tem 12 anos, está em 7º. E Clara, que tem 8 anos, está em 2º. Minhas abelos estão jubilados. Muito bem. Eu coloquei somente uma palavra que eu acho que pode gerar alguma dúvida, que é jubilado. Que significa aposentado. Ok? Então, novamente, vou ler mais pausadamente para que vocês possam sublinhar. Então, as palavras do vocabulário são... Ama de casa, que significa dona de casa. Periodistas, que significa jornalistas, ou seja, eles trabalham, periódico. E estar em paro, que significa desempregado. Então, algumas dessas informações estão equivocadas e precisamos consertá-las de acordo com o que lemos. O padre de José Luiz se chama Fernando? Não. O padre de Fernando se chama José Luiz. Então, a informação foi trocada. O padre de Fernando trabalha como maestra em uma guardería? Ou seja, a mãe do Fernando trabalha como professora em uma creche? Não. A mãe de Fernando trabalha como maestra em uma escola de música. Julia é a abuela de Lucía? Não. Julia é a mãe de Lucía e Clara é sua abuela. Os padres de Beatriz são periodistas, pero trabalham como abogados. Na verdade, é o contrário. Os padres de Beatriz são abogados, pero trabalham como periodistas. Muito bem. Agora, escreve um texto como os que leíste na actividade de apertura. É uma resposta pessoal. Vocês vão fazer um texto, assim como os garotos fizeram, apresentando quem mora com vocês. Por exemplo, no meu caso, eu diria assim. Viven comigo, minha mãe, minha irmã, minha irmã, meu cunhado e meus três sobrinhos. Certo? E aí vocês fazem o de vocês. Tres. Busquem na cidade os membros da família de Pedro. Cada um está em seu trabalho e as profissões estão apontadas no quadro. O que eu fiz? Eu não só coloquei as palavras do quadro, né, aqui para vocês, mas também coloquei a tradução. O que significam essas palavras. Vamos ver. Dependiente, que significa, desculpa, aí está errado, atendente, né, como já vimos antes. Conductor, que é um motorista. Ingeniero, que é um engenheiro. Albañil, um pouquinho difícil essa palavra. Albañil, que é um pedreiro ou construtor, pode ser traduzido de duas formas. Policia, que é o policial. Camarero, que é o garçom. Não confundam, tá? Aqui, no Brasil, camareiras são as pessoas que arrumam os quartos de hotel. Em espanhol, camareiro é o garçom. Alguns países falam moço, moço. M-O-Z-O, moço. Mas a maioria utiliza ainda camarero. Dentista, que é o dentista. Jardineiro, que é um jardineiro. Peluqueiro, que é um cabeleireiro. Parece que trabalha só com perucas, mas não é assim, né? Salão de cabeleireiro em espanhol é la peluquería. Então, quem trabalha lá é um peluqueiro. Professor, que é o professor. Carteiro, carteiro. Pontaneiro, que é um encanador. Pontaneiro não trabalha com fontes, trabalha com canas. Mecânico, que é um mecânico. Piloto, piloto. Taxista, taxista. Cocineiro, que é um cozinheiro. Fotógrafo, que é o fotógrafo. Médico, que é um médico. Pintor, que é um pintor. E veterinário, que é o veterinário. Bom, vocês vão numerar essas profissões. Tudo que vocês encontrarem nessa fotografia, que está em um livro de vocês, em tamanho bem grande, vocês vão colocar. Por exemplo, encontrou alguém que é um médico, vocês vão lá e colocam o número 18 em cima dele. Se você encontrou alguém que é um pintor, vocês vão colocar o número 19. Se você encontrou um veterinário, vai colocar o número 20 e assim por diante. Ok? Então, é essa imagem aqui. Vocês vão colocar, tem todas essas profissões aqui nessa figura. Por exemplo, olha, tem o piloto que eu estou vendo. Já dá para ver a polícia, dá para ver o construtor. Então, vocês vão colocando aí. Tem alguém cuidando do jardim, tem alguém arrumando um cabelo e assim por diante. Tem alguém arrumando um carro. É só colocar o número das profissões. Então, vocês vão escutar a pista número 11 para a aula que vem, tá? Porque eu trarei o escrito, né? Vou trazer já a escrita, o que está falando na pista. Mas, como eu disse, é muito importante para vocês ouvirem outras maneiras de se falar o espanhol, outros acentos e principalmente os acentos dos nativos, tá? Então, nos vemos na próxima aula. Não se esqueçam de ouvir a pista 11 e lembre-se, juntos, no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto